Ei, ei! Você quer jogar esse jogo aí? Tem aí na descrição do vídeo, você joga sem fazer download de nada, cara! Entra aí! Salve, galera! Beleza! Estamos começando aqui, então, mais um Gameplay do Boy! E hoje eu vou trazer a continuação de Donkey Kong Country 2 para vocês! Donkey Kong Country 2! Vamos aí! Não está difícil agora essa fase aqui que eu me lembro e não é tão cocôzenta! Então, vamos só trocar aqui, né? Vamos tentar ver se tem alguma passagem secreta ali em cima! Ó, e tem, hein? E tem, hein, mano? Não, véi! Eu quero... Ah, tá! Agora explicou tudo, menino! Aqui já tem um bonus! Um bonus escoteiro, menino! Vamos pra cá! Pula pra lá! Pula pra lá! Pula pra lá! Rapaz, aqui se eu tivesse com o Didi já tinha fodido tudo! Ai, meu Deus! Sempre, né? Vamos combinar que foi sempre pra caralho! Tá de boinas! Agora eu vou ali de novo só pra pegar a moedinha outra vez, né, mano? Moedinha é tudo! Vamos aí pra essa fase do mal, então! Vamos pegar a serpentinha, mano! Pegar a cobrinha! Pegar a cobrinha não, né, rapaz? O que é isso? Valeu, mano! Aê! Mata! 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 Eita, nós! Perdi uma eu aí! Aê, mano! Nossa, velho! Que medo da peste! Aqui tem um bonus, ó! Aqui! Ó! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Não era bonus, mas eu ganhei umas bananinhas, uma passada sem morrer! Ah, não peguei o ó, velho! É o ó, viu? Eu sei, galera! O meu nível de piada tá piorando com o tempo, mas não dá nada, não! E aí, mano! Vou passar por baixo pra você não atirar em mim! Agora eu vou pisar aqui na beia! Pronto! Opa! Morre! Mano, chateado, velho! Chateado forever! Bom, foda-se, vamos aí de novo! Não dá nada, não! Galera, só a caráter aí de explicação novamente! Eu estou jogando no emulador, sim! Não é pelo fato de ter preferência por emulador! Pelo contrário, eu prefiro muito mais o próprio console! Porém, pra uma qualidade de imagem mais legal pra vocês aí no gameplay, né? Eu gravo por aqui... Ai, meu Deus! Eu gravo por aqui... Pra gente poder fazer aí uma qualidade mais legal pra vocês na hora da gravação, né, cara? Porque senão é de chorar o caneco na hora que você vê a qualidade que dá o próprio console! E mesmo que tiver com uma placa de captura boa e etc... Não fica legal, cara! Bom, vamos aí pegar todas as estrelinhas e mais um bônus escondido! Vocês viram, né, galera? Estou pegando as mães de pegar os bônus que estão escondidos agora, eu acho! Tá, e agora? Só vai ficar uma! Acho que é... Aê, mano! Agora sim, falou a minha língua! E pula, velho! E pula! Forever! Só isso! Aí! Mata o carinha! Ô, viado! Vou ter que... Ainda bem que aqui já tem um de novo, senão não ia ter que conversar sério aqui, moço! Eu ia matar o C! Ah, velho! Tá de zoas comigo! Morre também! Só pra você ir agamando, você idiota! C também, mano! Tô com graça, não! Olha só essa abelhinha do mal, rapaz! Quase que ela me matou! Nossa, velho! Do nada surgiu o jacaré aqui na minha frente! E aí! Aê, velho! Na cagada! Ó! Aleluia! É horrível dirigir essa cobra, mano! Eu tô ouvindo o cacaré aí, mano! Agora já era, né? Bom, vamos pegar a bananinha! Quer dizer, a moedinha! Nossa senhora, mano! Como eu curto esse solinho de guitarra da Dixie! Vamos aqui em cima, então, pro Slim Climb, galera! Ixi, acho que essa fase aqui é from the hell também, hein, galera! Na moral-se! Eu não falei que era do mouse, cara! Eu acho que eu tenho que pegar o Dixie primeiro, né, mano? É o Dixie primeiro, depois eu jogo o Dixie ali, mato o Dixie, foda-se o mundo e pronto! Mas não tem como pegar o Dixie por aqui, mano! A água tá subindo! Ó o Dixie aqui! Viadinho! Eita! Eita, nós! Só porque eu ia jogar ele ali, mano! Ah, gastei no lugar errado ainda, hein! Mas dá nada! Estamos indo bem! Mata! Não vou pegar essa... Essa... Esse trequinho aí também, só de raiva! Mata! Mata! Ai, meu Deus! Rapaz, que cagada, moço! O que tem aqui? Legal, um lugar que eu não tenho como ir! Não, mano! Vamos, 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 vamos! Tá acabando o tempo do gameplay aí e a gente não saiu do mesmo lugar ainda, rapaz! Vambora! Morre, viadinho! Você! Vem aqui! Você mata ele! Você! Vai lá pegar! Isso aí, mano! Morre! Não, mano! Ui, rapaz do céu! Deu pra escutar até a mordida dela! Vai! Joga! Isso! Vai, menina! Ai, meu Deus! Foi! Dois! Três! Vai, mano! Sai daí logo! Cheguemos! Vai ali! Onde você vai? Olha, cortamos um caminho, galera! Que belezura! Essas fases difíceis eu adoro cortar caminho, mano! Vai! Vai, negada! Vai, negada! Isso, mano! Opa! Rapaz do céu, hein! Eu não vou tentar pegar aquele trem lá não, que vai dar merda! Oh, mano! Não acredito nisso! Aí tinha outra moedinha pra pegar ali, velho! Que do mais! Meu Deus! Sai! Sai! Nossa, velho! Do céu! Não, sai! Sai! Ai! Não! Nossa senhora, galera! Que fase do mal que é essa, moço! Tá na maior cagada aqui! Eita! Vai, abelhas! Vaza, vaza! Aí, mano! Vai! Aí, mano! Eita, nóis! Rapaz do céu! Nossa! Não, véi! Não! Eu pulei no meio das duas cordas, mano! Nossa, mano! Isso foi cagada pra caralho! Vai, vai, vai! Pega! Vai, mano! Aí! Vai! Foi! 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 De boa! Escapamos! Aí! Bônus! Bônus! Nossa, mano! Eu tô extremamente desesperado nessa fase, galera! Vocês não têm noção, mano! Um! Dois! Três! Quatro! Não, mano! Cinco! Aê, véi! Ufa! Pronto! Bônus pego! Galera, eu tô extremamente sufocado, véi! Eu tô me sentindo muito mal nessa fase, véi! Vamos, Dixi! Não, véi! Tinha passagem secreto ali, ó! Não, mano! Galera, só não vou parar o vídeo agora, porque eu vou voltar lá só pra pegar esse escudo, mano! Sou do mal! Vambora! Aí, galera! Cheguei aqui de volta, já! A gente pega esse bagunzinho de matar todo mundo! Cai aqui no chão! Ela não pode nos comer! Pega aqui! E beleza, mano! Pronto, velho! Nossa, véi! Desesperador! Ter que jogar essa fase tudo de novo, velho! Muito difícil mesmo, galera! Então, eu vou parando o vídeo por aqui! Dá o like aí! Não se esquece disso! Quer jogar esse jogo? Tem aí na descrição do vídeo também! E eu vou parando por aqui! Valeu! Falou! Pô, boy! Mas essa telinha tá muito pequena! Ou então, quais são os botões que eu vou usar aí pra jogar? Primeiro, na hora que você passa o mouse em cima da tela do jogo, ele te dá a opção aqui, ó! Setup Keyboard! Aí, ó! Cliquei! Eu posso escolher! Clico no pra cima! Quero que o pra cima seja... Pra baixo! Galera, quer jogar esse jogo aqui também? Está disponível aí no site do Gameplay do Boy! Gameplay do Boy! Você joga online! Você joga online! Não precisa de download de nada! Não precisa de salvar! Não precisa de nada! É só chegar e jogar! Beleza? www.gameplaydoboy.com O que é isso aí! O que é isso aí?